O PITGOV SP atende toda a população do Estado. O meio do programa faz parceria com as secretarias, então com a Secretaria de Educação, atendendo os alunos, os professores, os diretores e os pais das escolas. Em parceria com a Secretaria de Saúde, atendendo os hospitais, então atendendo tanto os médicos quanto os pacientes. Em parceria com o Poupa Tempo, com a SES São Paulo, atendendo a população de uma maneira geral. Então o programa é para toda a população e visa melhorar os serviços públicos, melhorar o atendimento à população. Os benefícios dessa iniciativa para a população são de facilitar a utilização dos serviços públicos. Por exemplo, no Poupa Tempo, a gente consegue deixar os serviços mais fáceis, mais ágeis e mais claros para a população. Na Secretaria de Educação, nós conseguimos deixar o atendimento e melhorar a comunicação com os pais e com as famílias. Conseguimos também proporcionar para os alunos benefícios de leitura, por meio de tablets, por meio de novos livros e tablets. E na saúde, nós queremos diminuir as filas, queremos ter as informações mais organizadas e entregar para a população uma saúde de melhor qualidade. O Prêmio Mário Covas é muito importante para que a gente consiga ter essa referência do projeto, consiga ter essa continuidade. Nós sabemos que em governos existem trocas de gestão, então consolidar o programa por meio do Prêmio Mário Covas é uma oportunidade para que a gente consiga ter perenidade e que esse programa continue nas diversas outras gestões, proporcionando o grande benefício que esperamos para a população, que é serviços públicos mais fáceis, ágeis e simples. O Prêmio Mário Covas